Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado com finanças novidades. Mercado de duas rodas continua agitado e em crescimento. O Fiat Pus, primeiro SUV da marca, fabricado no Brasil, tem motor turbo flex. A ideia partiu das vozes das estradas. E a Mercedes-Benz lança mais um caminhão pesado. O SUV T-Cross chega a 200 mil unidades e de quebra-tira de linha ao Fox. Pilotos se encontram em Londrina para a penúltima prova da Sprint Race e disputas acirradas nos 300 quilômetros da Porsche Private Cup Endurance. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. O mercado brasileiro continua aquecido e deve fechar o ano com 1 milhão e 220 mil novas motocicletas. A previsão é da Abraciclo. A indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus produziu 896.558 unidades de janeiro a setembro. Os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, Abraciclo, mostram que o volume é 29,3% superior às motocicletas fabricadas no mesmo período do ano passado. Esse número ultrapassa em 7,2% o total produzido em 2019, 836.450 unidades, período pré-pandemia. Para Abraciclo, os números comprovam a recuperação do setor que prevê fechar o ano, com 1 milhão e 220 mil unidades fabricadas. As associadas da entidade estão acelerando o seu ritmo de produção para atender à demanda. Além disso, mantém a programação de lançamentos para ampliar a oferta de produtos. Abraciclo destaca que o mercado de motocicletas deve seguir em alta, apesar da crise econômica. A alta nos preços do combustível tem levado muitas pessoas a adquirir uma motocicleta por ser uma opção mais barata e econômica. Em setembro, saíram das linhas de montagem 108.948 motocicletas, retração de 11,9% em relação ao volume registrado em agosto, 123.722 motocicletas. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram fabricadas 105.046 unidades, houve alta de 3,7%. A Abraciclo explica que as oscilações pontuais na produção são esperadas e destaca o compromisso das fabricantes em manter o ritmo acelerado de produção. A produção de motocicletas é verticalizada e a maioria das peças foi nacionalizada, o que reduz a dependência de fornecedores externos. O mercado de motocicletas segue aquecido. No acumulado do ano, foram licenciadas 840.971 motocicletas, alta de 33,3% em relação ao mesmo período de 2020. Em termos percentuais, o principal destaque foi a scooter com 80.815 unidades emplacadas, o que corresponde a uma alta de 54,3% na comparação com o mesmo período de 2020. Já em números absolutos, a Street foi a categoria que registrou o maior volume de licenciamentos, com 408.963 unidades e 48,6% de participação do mercado. Ainda de acordo com o levantamento da AbraCiclo, as motocicletas de baixa cilindrada até 160 cilindradas representam 80,3% das vendas no varejo, com 87.383 unidades. Os modelos de 161 a 449 cilindradas responderam por 16,1% do mercado, com 17.482 unidades. As motocicletas acima de 450 cilindradas tiveram 3.951 unidades licenciadas, o que corresponde a 3,6% do mercado. Depois de várias apresentações antecipadas, finalmente a Fiat coloca no mercado brasileiro o SUV Fus, o primeiro produzido no país e que chega com motor turbo flex. A Fiat mais uma vez surpreendeu e mostrou que não está disposta a correr o risco de perder a liderança do mercado automotivo brasileiro. Muito pelo contrário. A montadora está agressiva e as suas últimas ações têm demonstrado que ela está firme nesse propósito de manter a liderança por muito tempo. Essa semana, a grande novidade ficou por conta da apresentação oficial de um dos veículos mais aguardados do mercado, o SUV Pulse. O primeiro totalmente pensado, projetado e produzido no Brasil pela Fiat. A montadora surpreendeu, apresentando um carro com muito conteúdo tecnológico, itens de segurança, conforto, um belo design e, principalmente, pela agressividade nos preços. Durante a live de apresentação do carro, o anúncio dos preços surpreendeu bastante. Certamente que o objetivo da montadora é entrar de forma bem agressiva no segmento que mais cresce no mercado automotivo brasileiro. Na realidade, o SUV Pulse começou a surpreender desde o início do ano, quando foi apresentado pela primeira vez numa atração televisiva e, logo depois, a Fiat fez uma enquete pública para a escolha do nome do carro. O Pulse nasceu do trabalho do time de profissionais com as mais diferentes especialidades no Design Center South America da Estalantes, no Polo Automotivo de Betim. O design do Pulse mostra uma dianteira alta e imponente, que transmite elegância e versatilidade. O estilo musculoso do Pulse se mantém na lateral, com grandes arcos em torno dos paralamas, rec longitudinal no teto e acabamento diferenciado sob os vidros. O Pulse estreia duas cores novas e exclusiva, azul amalfi e cinza extrato, que podem ser combinadas com o teto bicolor preto ou cinza na ímpetos e preto como item opcional nas demais, com exceção da versão de entrada. Todo o interior do Pulse é inédito. O novo e exclusivo painel recebe tons prata e cinza com diferentes elementos, trazendo a modernidade esperada de um SUV. Os novos bancos em malharia ou em couro sintético apresentam costura aparente e um design envolvente. O painel 100% digital entrega muita tecnologia, fazendo a dupla perfeita com a tela flutuante do sistema multimídia, que pode ter 8,4 polegadas ou 10,1 polegadas, com conexão via internet 4G. O modelo chega ao mercado com um amplo catálogo de transmissões e motores, incluindo a chegada do inédito Turbo 200 Flex e 1.0 sobrealimentado mais potente do Brasil. O inédito propulsor passou por mais de três anos de desenvolvimento e 30 mil horas em testes de bancada, que resultaram em maior performance e mais eficiência. O Turbo 200 Flex é capaz de gerar 130 cavalos de potência máxima com etanol e 125 cavalos de potência com gasolina, número acima de qualquer concorrente no segmento. O Pulse também recebe o conhecido motor 1.3 Firefly, que gera 107 cavalos de potência com etanol, a 6.250 rotações por minuto e 134 Nm. Ambas as motorizações do Pulse são acopladas ao inédito câmbio automático CVT com sete marchas. Com ela, o Pulse com motor Turbo 200 Flex é capaz de acelerar de 0 a 100 km em 9,4 segundos, o melhor desempenho do segmento. O câmbio automático CVT é item de série nas versões Turbo 200 Flex do Pulse. A configuração 1.3 Firefly pode receber a transmissão automática e também a caixa manual de cinco marchas. A nova direção elétrica tem assistência progressiva e linear, permitindo uma condução confortável e segura em qualquer condição de rodagem. O primeiro SUV nacional da Fiat chega ao mercado com um sistema avançado de assistência ao condutor e uma grande variedade de tecnologias. O modelo traz ainda sistema de aviso de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência, controle de estabilidade e tração e muito mais. Na cabine, a proteção aos ocupantes é reforçada pelos airbags laterais do tipo Side Heard Torax, de série em todas as versões. Eles são maiores e avançam até a altura da cabeça do motorista e passageiro, proporcionando ainda mais segurança para os ocupantes. A briga ficou mais pesada no segmento de caminhões fora de estrada com a chegada ao mercado brasileiro do Mercedes-Benz AROC 8x4. O caminhão extra pesado basculante foi lançado essa semana e vem revolucionar as operações fora de estrada no Brasil, sendo especialmente indicado para a mineração, construção civil pesada e grandes obras de infraestrutura. Segundo a Mercedes-Benz, o AROC traz em seu DNA a origem alemã, destacando-se pelo seu alto padrão de qualidade e eficiência. A empresa informou que no Brasil, o AROC 8x4 foi desenvolvido e intensamente testado pelos engenheiros da Mercedes em operações severas fora de estrada e nos locais de trabalho de empresas que são referência no setor de mineração. Com muita força e muita robustez, o AROC foi projetado para suportar situações extremas de operação, caracterizadas por topografias exigentes e rotas desafiadoras. Mesmo sob temperaturas extremas, altas ou baixas, o caminhão mantém excelente padrão de desempenho e produtividade, devido também aos avanços em tecnologia e conforto para os motoristas. Esse inédito caminhão extra pesado Mercedes-Benz, com cabine global da família AROC, tem capacidade técnica para até 58 toneladas de PBT, peso bruto total, e 150 toneladas de CMT, capacidade máxima de tração, conforme as condições de operação. É um veículo preparado para receber básculas de 20 a 24 metros cúbicos de capacidade volumétrica de carga. O AROC 8x4 é a evolução da Mercedes-Benz no segmento off-road, que até pouco tempo a empresa atendia com o Actros 4844 8x4. Mais de 200 unidades já foram comercializadas, com as primeiras entregas previstas já para este ano. Esse bruto para operações off-road chega ao Brasil, já consagrado pelo sucesso na Europa e em outros mercados. Segundo a Mercedes-Benz, no Brasil, o AROC ganhou uma série de características específicas para atender o mercado brasileiro e outros países, com condições extremas de operação fora de estrada. A partir do ano que vem, o extra pesado AROC será exportado para a América Latina e outros continentes. O AROC chega ao mercado com um trem de força potente, muito robusto e resistente, o motor Mercedes-Benz OM460LA de 13 litros, que já é consagrado no caminhão extra pesado rodoviário novo Actros. Ele oferece uma potência de 510 cavalos a 1.800 rotações por minuto, com torque de 2.400 Nm, já a 1.100 rotações por minuto. Em harmonia com o câmbio totalmente automatizado Mercedes-Benz PowerShift G340 de 12 marchas, sem pedal de embreagem, o OM460LA entrega um excelente desempenho, com a confiabilidade da marca nas operações severas. O câmbio automatizado da última geração PowerShift 3 foi desenvolvido para o mercado brasileiro fora de estrada. Com inteligência embarcada, destaca-se pela troca de marchas mais rápidas e eficientes. A cabina global da família AROC se destaca pelo design arrojado, que realça a imagem de força desse extra pesado off-road. A grade dianteira é única no portfólio da marca, com 4 aletas e 2 spoilers laterais. O AROC é um caminhão compacto, fácil de manobrar e dimensionado para qualquer terreno. Pelo fato de ser alto, na versão brasileira foi incluído um degrau extra flexível para a cabina, o que garante mais conforto de acesso para o motorista. O SUV T-Cross chega a 200 mil unidades comercializadas e o sucesso do carro faz a Volkswagen tirar de linha o conhecido Fox. Vamos conferir? O SUV T-Cross da Volkswagen alcançou a marca de 200 mil unidades produzidas no Brasil, número que mostra a boa aceitação do modelo no mercado nacional. Para a montadora, o sucesso do SUV T-Cross se deve em boa parte pelo modelo oferecer excelente espaço interno, elevado nível de segurança, tecnologia e conectividade, além de uma performance acima da média. O T-Cross é o primeiro utilitário esportivo fabricado pela Volkswagen na América Latina. Em setembro, o T-Cross 2022 chegou às concessionárias do país com uma série de novidades importantes, como o carregamento de smartphone por indução, wireless charger e painel de instrumento 100% digital, com tela de 8 polegadas para a versão 200 TSI. Agora, comercializado somente com transmissão automática de 6 marchas, o SUV traz também o novo logo da marca na grade frontal e passa a ter a opção de ser oferecida na cor vermelha da versão 7, que estreou no Nivus. O sucesso do T-Cross serviu para justificar a descontinuidade do modelo Fox, que deixa de ser produzido na planta de São José dos Pinhais, no Paraná. A última unidade do Fox, que saiu da linha de montagem, versão Xtreme, na cor vermelha tornado, passará a fazer parte do acervo da Volkswagen do Brasil e será uma das atrações da garagem Volkswagen, localizada na fábrica de Anchieta, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Desde o seu lançamento em 2003, o Fox foi produzido exclusivamente na fábrica do Paraná e, ao longo destes 18 anos, se consolidou como um modelo muito querido pelos colaboradores e desejado pelos clientes. Lançado em 2003, o Fox é mais um caso de sucesso da Volkswagen. Projetado no Brasil, o hatch teve mais de 1,8 milhão de unidades produzidas na planta de São José dos Pinhais. Aproximadamente 1,3 milhão foram vendidas no mercado interno e cerca de 500 mil unidades exportadas para diversos países em todo o mundo. Além da versão aventureira, o hatch, que se caracteriza por entregar uma posição mais elevada ao volante e ser muito prático na cidade, deu origem também aos modelos Space Fox e Space Cross. Ele também foi o primeiro modelo da marca a utilizar o motor de 3 cilindros 1.0, 12 válvulas, total flex e a adotar o câmbio manual de 6 marchas, reforçando seu DNA pioneiro no segmento. O Fox foi um dos primeiros modelos da marca produzidos no país a receber os controles de tração e estabilidade e estreou a transmissão manual de 6 velocidades. O pioneirismo sempre esteve no DNA do Fox. A GT Sprint Race será a atração do próximo final de semana do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná. No próximo final de semana, o elenco da GT Sprint Race chega ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná, para o oitavo e penúltimo encontro da temporada. As atividades começam na sexta-feira, dia 29, com os treinos oficiais. As duas corridas serão realizadas no sábado, com uma bateria diurna e a outra será a tradicional corrida noturna, ambas com transmissão ao vivo. Para a etapa, estão confirmados 30 pilotos para o Torneio Brasil, que participarão sozinhos ou em dupla, dividindo as máquinas da GT Sprint Race na pista de 3.055 metros de extensão. Utilizarão o traçado mais curto, passando pela chicane. Este ano, contabilizará a sétima edição da corrida noturna com as provas de número 20 e 21 da história da GT Sprint Race em Londrina. O primeiro vencedor da GT Sprint Race em Londrina foi Gustavo Martins. Ele venceu as duas corridas diurnas no circuito de 2013. Em 2014, os primeiros vencedores da corrida noturna da competição lá realizada foram Egon Hoffman, pró, e Adriana Amaral, GP. Os últimos vencedores do traçado da GT Sprint Race Special Edition em 2020 foram, na primeira corrida, Thiago Camilo, pró, Eldis Campos, pró-an, e Rafael Teixeira, AM. Já na segunda corrida, os vencedores foram Gerson Campos, pró, Eldis Campos, pró-an, e Vinha Azevedo, AM. Na terceira corrida, Ricardo Esperafico, pró-an, Sérgio Amalho, pró, e Diego Nunes, AM. Os três pilotos que conseguiram repetir vitórias em Londrina, sendo três cada um, foram Cássio Cortes, em 2016, Noturna, 2018 e 2019, João Rosati, com duas em 2017 e uma em 2019, e Aldis Campos, com duas vitórias em 2020. Já na lista dos que computaram duas vitórias são Carl Machado, 2014 e 2017, Fabio Brecailo venceu as duas corridas pela GP em 2015, Diego Ramos duas corridas em 2018, e Luciano Zangirolami em 2018 e 2019. O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas. O campeonato nacional com seis etapas, duas corridas em cada, Velocitá São Paulo, Interlago São Paulo, Cascavel Paraná, Londrina Paraná, e duas em Curitiba Paraná. E as três etapas da Especial Edition Goiânia Goiás, Tarumã Rio Grande do Sul e Potenza Minas Gerais, com três corridas cada. Da somatória dessas séries, sairá os campeões nas suas respectivas classes, pró, pró-an e a M. Paludo e Girani vencem a segunda etapa dos 300 quilômetros da Porsche P3 8 Cup em Durant Série no Autódromo de Goiânia. Vamos no período? Miguel Paludo e Denis Girani converteram Poli em vitória na segunda etapa da Porsche P3 8 Cup em Durant Série em Goiânia. A dupla do carro 7 controlou a corrida desde a largada e, com uma estratégia impecável, finalizou a corrida de 300 quilômetros com 16 segundos de vantagem sobre o perseguidor mais próximo. O segundo lugar ficou com o carro 3 de Fran Lara e Guilherme Salas. Eles venceram também na classe esporte e lideram a tabela de pontos tanto no geral quanto na subcategoria. Dupla mais jovem do grid, Enzo Elias e Jeff Giaci, ficaram a corrida inteira praticamente no top 3. Receberam a bandeirada em terceiro no geral, segundo na esporte e vitória na trofe. A tripulação do carro 73 é vice-líder na classificação geral. O quarto lugar ficou com o carro 20 de Pedro Aguiar e Ricardo Zunta, a terceira dupla, com mais pontos na tabela do campeonato após duas etapas. O cargo 11 completou o pódio geral com Pedro Boézel e o estreante Sérgio Sete Câmara. Pela classe GT3 Cup, a vitória ficou com o carro 17 de Marçal Miller e Matheus Lório. O carro 87 de Nelson Monteiro e Alan Helmester completou em segundo. O terceiro foi o 19 de Lucas Sales e Rafa Suzuki. Tripulação que lidera a classificação geral, após duas etapas. Caio Castro e Tony Canaan receberam a bandeirada em quarto na GT3 Cup, triunfando na classe esporte. Eles lideram o campeonato nesta divisão. O pódio geral da GT3 Cup foi completado pelo 555 de Aymanda Rich e Nicolas Costa. A classe GT3 Trofe teve disputas do início ao fim, com a dupla do carro 880, composta por Gustavo Farah, e pelo colombiano Sebastião Moreno prevalecendo na bandeirada. A liderança na divisão é do experiente Paulo Totaro. A próxima reunião da Porsche XP Private Cup acontece entre os dias 12 e 14 de novembro, com o desecho do campeonato da Sprint dentro da programação oficial do GP São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos. A pista paulistana recebe também a etapa final do Endurance Series, em 4 de dezembro, com prova de 500 quilômetros dentro do Sport Car Together Day, celebração dos carros da marca Porsche, que vai reunir modelos de rua e de competição no principal palco do esporte a motor brasileiro. E é isso aí, o programa Bahia Motor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho